O pessoal geralmente pergunta como que eu faço o acetinado da faca, eu faço da seguinte maneira, eu vou na lixa manual aqui, 120, 200, 100, 150, depois 270, 320, 400, aqui eu acabei de passar 400, agora o que eu faço, eu volto na 320, que é essa lixa aqui, com um pedaço de couro e uma superfície rígida, então o que eu faço, eu coloco a lixa aqui, nesse pedaço de couro, você pode colar ele também nessa madeira aqui, se você quiser, eu não gosto de colar não, e faço esse movimento, do início ao fim, seguindo a mesma direção, e não mudando, vai ser esse movimento, e vou repetindo, vou repetindo, várias vezes, sempre começando de trás, não começa da parte do fio aqui, porque senão que você pressiona aqui, você marca a lâmina, então você começa de trás, e vem puxando, com pressão, na mesma direção, o resultado tá aí, ó, fica desse jeito, e aí e aí e aí